Um grande nome entre os comunicadores do Brasil, Abelardo Barbosa, o Chacrinha. A gente aqui lembra desta data num bate-papo especial que a repórter Carolina Belim teve com um bauruense que foi amigo do Velho Guerreiro. Um dia de muito calor e o seu Paulo nos esperava assim, de terno chapéu nessa elegância toda. Ora, se é pra falar do amigo Chacrinha, é preciso estar à altura. Nosso encontro é no Lar Vila Vicentina, onde o seu Paulo mora. Nas mãos, uma pasta com fotografias. E ele já começa a falar sobre as memórias daquele tempo. Conheceu Chacrinha no Rio de Janeiro? Tem um barzinho de quatro portas ali. A gente ficava ali tomando cerveja e tal. Ali eu fiquei conhecendo o Chacrinha. Num barzinho? Tomando cerveja? Ele não tomava cerveja. Ele tomava conhaque de alcatrão. Paulo viajava bastante, pois era empresário e administrador de parques de diversão. Várias vezes contratou o show do Chacrinha. Quando estava em Bauru, o Velho Guerreiro nem ia para o hotel. Ficava na casa do seu Paulo mesmo. Ele ficava na minha casa lá, em frente da igreja São Benedito, aqui na Vila Falcão, né? Meu pai tinha uma casa grande lá. Ele gostava da polenta, que a minha mãe fazia polenta com frango e tal. E eu comprava o show, esse show. Então, era um show caro, porque tinha dez meninas para... Dez sacrete, mais ele e tal. Então, você fazia esse tipo de economia, né? Como é que ele era? Ele era simpático? Ele era engraçado? Olha, ele era... Uma pessoa boa. Não tem, né? Era pessoa agradável. Tem tudo. E ajudava as meninas. Tinha as dez meninas que trabalhavam para ele. Ele ajudava elas o que podia. Em uma das fotos, uma dedicatória. Para Paulinho e Betinha, filhos do seu Paulo. É, foi em 1978, diz ele. Onde que foi isso? O senhor está ali do lado do Chacrinha, né? Em Ribeirão Preto. Ele mandou para os meus filhos. O que diz aqui? Ó, Paulinho e Betinha. Ofereço esta prova como gratidão pela minha carreira artística. Abelardo Barbosa. Abraço. Chacrinha. O senhor aprendeu alguma coisa com ele? Aprendi a ser honesto. Ele era honesto. Eu também era honesto. Ele terminava o show, olha o dinheirinho na mão. Que ele tinha compromisso também, né? Se ele fosse vivo ainda, com 100 anos, o que o senhor acha que ele ia estar fazendo? Ah, eu acredito que ele estava... Já aposentado, já. Aposentado com sensação de dever cumprido. Assim como o seu Paulo. Hoje, aos 84 anos, recordar faz parte dos dias dele. Que continua encantando todo mundo com histórias do show business. Ou dos programas de entretenimento. Para quem se identifica com o jeito simples e bem brasileiro dos amigos Paulo e Abelardo. Aquele bordão, alô, alô, Terezinha, né? Quem não se lembra? E aí E aí